Quem quer o que não sabe. Por isso, mediante o desmantelo, a falta de transparência, a falta de diálogo, a falta de capacidade de negociações republicanas, vereador Carlinhos da Coab, eu já antecipo meu voto para esse projeto e dizendo não, porque a gente não sabe se o prefeito... Gente, a vereadora Jéssica está com a palavra, vocês escutaram, os vereadores falaram, tiveram o maior respeito, e por que não agora tem respeito pela vereadora Jéssica, quando está falando? Por quê? Eu vou pedir para alguém se retirar, viu? Atenção à polícia, aqueles que não fizeram silêncio, por gentileza, peça para se retirar. Porque eu não sei, não foi chegada as informações que eu solicitei até agora, se a partir do momento que se contrai esse empréstimo, no futuro, a gente vai garantir a saúde financeira desse município para garantir os serviços mais elementares, que inclusive é pagamento de folha. Estamos falando de um prefeito que é incapaz de entregar um muro de escola, que é incapaz de entregar uma obra em dia, e que há três anos e meio não tem o que mostrar à população que pegue dinheiro com, como ele diz, de emendas, como foi o do Matadouro, e não preste contas a essa casa onde é que foi aplicado. Não a irresponsabilidade do prefeito Fábio Aragão. Eu peço silêncio mais uma vez.